Olá, pessoal! Hoje a gente vai tá fazendo a letra F, ó, vai escrever na capinha de caneta, tá bom, pessoal? Bom, pra fazer a letra F, nós vamos precisar de bolinha número 4 branca, azul e fio de nylon 035. Bora pra aula? Em um pedaço de fio pequeno, vamos colocar quatro bolinhas brancas e enlaçar a última. Ó, junta as pontinhas, puxa até o final. Ficou assim. Fio da mão direita e fio da mão esquerda, vamos colocar uma bolinha de cada lado, branca. Ó, uma na mão direita, uma na mão esquerda, coloca mais uma branca e enlaça. São dois módulos de quatro branquinhos, ó. Agora, o fio da mão esquerda, coloca uma branca e o fio da mão direita, uma azul. Coloca outra azul no fio e enlaça. Agora, o fio da mão esquerda, coloca o azul e o fio da mão direita, a branca, ó. Inverte os lados. Coloca uma azul e enlaça. Agora, no fio da esquerda, a gente vai colocar duas brancas e uma azul. E vamos enlaçar a bolinha azul. Ó, ficou assim. No fio da esquerda, a gente vai colocar três brancas e enlaçar a última. Fio da mão direita, anda por uma. No fio da esquerda, colocamos duas azul e enlaçamos a última. O fio da mão direita, vai andar por uma. No fio da esquerda, colocamos... Deixa eu ver. Uma branca e uma azul e enlaça azul. Assim. Fio da mão direita, anda por uma. No fio da mão esquerda, coloco uma azul e uma branca. Enlaça branca. Ficou assim. Agora, pessoal, como já tá pronta aqui a letra F, pra ele não pegar mais espaço, se caso alguém for fazer um nome grande... No fio da esquerda, a gente vai colocar duas bolinhas brancas... E esse mesmo fio que a gente colocou, ó... As duas brancas, a gente vai descer aqui, ó... Pra juntar o nosso fio, ó... Ó, juntou o fio, a gente amarra, corta o excesso, tá? Vamos dar aqui nossos três nozinhos e cortar o excesso, tá? Ó, a gente amarrou... Passa o fiozinho aqui pela bolinha do lado, puxa... Até dar um estralinho... E cortamos o excesso. Tá pronto aqui a nossa letra F, tá, gente? Ó... A letra E... A letra F... A próximo vídeo, a gente vai fazer... A letra G... Quem gostou do vídeo aí, pessoal, deixa o seu joinha... Quem não é inscrito, se inscreve aí pra dar uma força, tá bom? Grande beijo a todos e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.